Bom, gente, então vamos lá continuar. Tem mais um desse na minha bolsa, que é o nude. Eu tenho três desse daqui da Eudora, esse aqui é o Cereja Top, que é muito lindo. Esse aqui é o Pink Fashion, e eu tenho o nude, que não tá aqui agora, porque tá na minha bolsa. Peraí que eu vou pegar. Aqui, ó, nude Camarim. Aqui também é muito bonito. Adorei esses três, e vão ficar aqui comigo. Vou colocar aqui atrás, depois eu penso um jeito melhor de organizar. Esse daqui é da Natura, é na cor Pink, e ele também é muito bom, muito bonito. E é diferente o tom do Pink, então vou deixar. Esse daqui é um Job Stick da Clinique. Ele é tipo um hidratante com cor. Esse é tipo o Job Stick, que é o Color Bust, da Revlon. Também é tipo um hidratante com cor, só que é bem pigmentado. Daí eu tenho esses três da Natura, que são na versão antiga. Esse aqui até saiu o nome. Mas ele é nude em alguma coisa. Esse aqui é o Fucsia. E esse aqui é o vermelho, eu acho. É. Vermelho. Esse vermelho eu vou tirar pra dar pra minha mãe. Tenho esse aqui da Oceane, que é um rosinha clarinho. Esse aqui eu acho que eu vou tirar também, porque acaba ficando aqui e eu não uso. Daí de lápis de boca eu tenho esses. Esse aqui é o da Eudora, na cor Vinho Persistente. Que é bem escuro. Esse aqui é da Avon, na cor Nude. É um nude bem clarinho. Esse aqui é o da Avon, na cor vermelho. E o da Avon, na cor rosa. Daí eu tenho esse aqui da Natura Aquarela, na cor Terracota. Que é um vinho escuro. E esse aqui na cor Boca. Esses aqui são da versão antiga. E agora eles são assim. Que inclusive eu não gostei desse. Esse aqui é na cor... Esse aqui é na cor rosa. E eu achei que ele meio que esfarela. Ele tá até meio sem ponta. O tom é muito bonito. É um tom rosado antigo, assim, bem bonito. Mas eu não gostei do jeito que ele ficou no lábio. E tem esse daqui da Candice Berenice. Que é um rosa coralzinho que se chama Rosics. Aí eu tenho esse daqui da Sabrina Sato. Que eu acabo esquecendo de usar. Porque ele é tão bonito, gente. E o formato dele facilita a aplicação, ó. Ele é um rosa, bem bonito. A cor dele eu acho que é Ultimate Pink. E eu tenho esse aqui que é bem antigo, da Natura. Que eu acho que eu vou tirar. Porque faz tanto, tanto tempo. Ele parece uma canetinha hidrocor. Faz tanto, tanto tempo que... E o pior é que ele tá cheirando bem, viu? Ele tem um cheirinho bem gostoso de fruta. E aí você vem depois com o Balmy e passa por cima. Então, não sei. Vou decidir. Vou deixar aqui na necessaire. Olha o tanto de batom que já tem aqui nessa necessaire. Tudo que eu tirei. Agora vamos aos líquidos. O primeiro que eu tenho certeza que eu vou ficar é o Plastic Gloss da Bruna Tavares. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha, de rosinha. Ela comprou pra ela, mas ela não gostou no tom de pele dela. E ela acabou me dando. Esse aqui é na Tom Rose Gold. Eu tenho esses dois que são da Natura Fáceis. Esse daqui é metálico. Eu acho que a cor dele é cereja. Mas não tá aqui. Não tô achando. E esse aqui é o Pink. Do líquido mate. Esses aplicadores da Natura eu não gosto muito, não. Mas o batom até que é bom. Daí eu tenho esses aqui que são da linha Aquarela. Esse aqui é um batom que não seca. Ele é na cor Boca. E ele fica tipo Gloss mesmo. Esse eu vou ver se eu vou ficar com ele ou não. E esses aqui secam e ficam mates. Mas eles já saíram de linha, então... Esse aqui é uma cor meio malva. Esse é um rosinha. Muita gente gostou, muita gente não gostou desses batons. Eu gostei, sabe? Esse aqui é um nude. Eu acho que eu vou deixar aqui pra ver o que é que eu faço com eles. Porque eu não uso muito, confesso. Esse aqui da Oceane é um rosinha clarinho. Ele é bom pra deixar na necessaire, porque ele é pequenininho, né? Ainda da Natura eu tenho esses dois que eu gosto. Esse aqui... Gente, os nomes desses negócios da Natura é muito ruim de ver, porque é aqui, ó. Eu não tô enxergando. Eu acho que é nude 6. Ele é um nude bem bonito. E esse aqui é um violeta alguma coisa. Da Eudora Sol eu tenho esses dois, que é o Nude Chique e o Rosa Colorada da Praia. Esses eu vou tirar aqui pra ver se eu fico ou não. Eu tenho vários nudes dessa cor, né? Mas não sei, vou deixar aqui também. Ah, eu tenho esse aqui também, que é o Rosa Marcante, na versão líquido. Vou deixar aqui pra ver se eu fico com eles ou não. Esse aqui eu gosto muito por causa da duração dele. É o Super Stay 24 horas. Ele tem o batom aqui do lado. E desse lado um balmezinho que você passa pra deixar mais confortável, porque ele fica super seco na boca. Mas esse fica, sim, porque eu gosto muito dele. Apesar dele ser velhinho, mas eu gosto, vai ficar. Daí eu tenho esses aqui da NYX. Esse aqui com certeza tá no final. Que é o... Hades Ababa. Alguma coisa assim. Eles são mates, mas não são super secos. Opa, esse aqui é da quem disse. Pera aí. São quatro da NYX. Esse aqui é o Monte Carlo. Teve uma época que foi uma febre, né? Esses batões da NYX. Esse é o Monte Carlo, que é um vermelhão. Esse é o Amsterdã. E esse que é lindo é o Copenhagen. Que é um vinho escuro. Esse daqui da quem disse. Eu também ganhei da minha amiga rosa. Junto com o lápis da quem disse. Berenice. É o Nude Lily. E é um nudezinho. Esse daqui da quem disse é muito bom. Eu gosto. Vou deixar. Esse aqui da Anaconda. Eu também vou deixar. Ele é na cor rosê. E ele é um rosinha mais chiclete. Esses da Eudora eu vou deixar todos. Porque são muito bons. Eu gosto muito desses batons. Esse aqui é o vermelho fascinante. Ele é um vermelho rosado lindo. Esse aqui é o rosa estonteante. Ele é mais um roxinho. Esse aqui é o bordô hipnotizante. Esse aqui é o bronze secreto. Esse aqui é o rosa esplêndido. Esse aqui é o malva precioso. E esse aqui é o Nude Formidável. Que é mais caramelo. Achei lindos. Eu gosto muito desses batons. Então eles vão ficar. Já esse daqui que é um gloss que tá bem velhinho. Ele vai sair. E aí eu tenho esses quatro da Ricoche. Que é o Charme, o Zap Zap, o Pop e o Viva. Esses aqui eu vou deixar separado. Porque faz muito tempo que eu tenho eles. Eu acho que eles estão velhos. Mas eu vou testar. Talvez eu fique com o Charme. Que é o mais nudo e que é mais discreto. Esse aqui é o... Bailarina. Da Dylos. Esses batons também foram um sucesso, né? Esse aqui é o... Sissone. Esse é o Colan Marsala. Nossa, esse é muito lindo. Esse aqui é o Cabaré. Eu acho que é esse o nome. Que é um vermelho rosado muito bonito. Esse aqui é o... Tiara de Seda. Eu tirei da outra vez que eu fiz o Desapego. Eu tirei vários que estavam mais velhos. Eu fiquei só com esses. E esse é o Balé. Que é um vermelho bem bonito. O Balé e o Sissone são mais antigos. Então, eu vou tirar eles. Pra deixar aqui pra pensar. E esses aqui eu vou ficar. Esse gloss aqui é bem antiguinho. Da Eudora. E eu vou tirar também. Vou deixar aqui do lado. Daí eu tenho esse daqui da Vult. Que é o cor 14... Não, cor 2. Que é um nudezinho bem clarinho. Eu vou deixar. Tenho esse glossinho. Que eu usei ele num vídeo... Recentemente. Acho que foi o vídeo de... Top 5 Coisas da Avon. E ele é um glossinho. Meio transparente. Não dá pra ver muita coisa. Esse aqui também é gloss. E é o rosa cobre. Eu acho ele muito bonitinho também. Esse é mais pigmentado. E aí, de líquido mate, eu tenho esses. Esse aqui é o areia. Mas, gente, eu acho que meu areia tá estragado. Porque eu acho que ele era mais um rosado. E ele tá muito cinza, sabe? Não sei. Não sei. Eu tô achando ele diferente. Mas eu tô meio na dúvida. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Aí, eu tenho esse aqui. Que é o Terra Cota. Que também tem uns brilhinhos. Ele é lindo. Muito pigmentado. Esses batons da Avon, o defeito deles é que eles transferem. Sabe? Eles não ficam aquele mate extremamente seco. Que não transfere do lábio. Ele transfere, sim. Esse aqui é o Pink. O Pink Mate. E aí, esses dois são os mais novos que eu comprei. Que é o... Rosa Nude e o Rosa Retro. O Rosa Nude é um rosa puxadinho pro coral. Que eu achei muito fofo. Parece cor de boca de boneca. E esse aqui, ele é mais escuro um pouquinho. Mas é meio que na mesma vibe. Eu gostei muito dessas duas cores. As outras duas cores que lançou de rosas, eu achei muito claro. Então, eu acabei não pedindo. E por último, pra terminar, tem o Gloss. Esse Gloss clássico da Colortrend. Que o meu é de menta. Também vai ficar aqui. Bom, gente. Então, a gaveta de batons ficou assim por enquanto. Eu vou dar uma organizada ainda aqui atrás. Pra deixar eles melhor... Deixar eles em pezinho e melhor organizado. Porque desse jeito não dá pra ficar. Eu acho que eu vou colocar com os elastiquinhos como tava antes. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.